Esperança, pregadores de Galpão, estamos ao vivo aí pra todo o Rio Grande do Sul, pra todo o Brasil, pra todo o Rio Grande do Sul, né? Então, Rádio Esperança, pregadores de Galpão, é o diretor, pastor Altair Vieira, ministro Maramari, lá de São José dos Hortenses, estamos prestigiando aí, olha aí ó, já tem alguns brindos aqui, já tem alguns brindos ali pra vocês pra se sortear no final da tarde, tá certo? Tem mais coisas que eles vão trazer depois, ali tem bomba de chimarrão, tem erva, tem bíblia, tem vento de chimarrão, que daqui a pouquinho eles vão trazer pra nós aqui, tá certo? Pastor Marcelo Gaúcho, pastor Cheiro, pra dar uma palhinha aqui, é, também Daniel Martins, é, Deus abençoe, agradeça a vida dos meus amados irmãos. Pastor Marcelo, é só pra deixar um pouco de água na boca, não bate o vestiaio e querem tomar a dieta até a noite da tarde, porque é só pra dar uma palhinha com o irmão. Também está o vivo tomado aqui, rádio web, a pessoa do irmão Márcio, que é o diretor, rádio web, é, tá só o senhor, Deus abençoe, é, está o vivo também, é transmitido, Facebook, e Marco Antônio, pastor Jair, o confronto, estamos ali, é o vivo, Conexão, São José das Missões, comemos Missões, radiado do Google, região do alto, que vai estar o vivo conosco ali, na fronteira, é, pastor Marcos, lá em Vila Nova do Sul, o pessoal está conectado conosco, São Gabriel, na fronteira do nosso estádio, lá está conectado conosco, assistindo, é, e também tive alegria grata, é, de ter recebido aqui o nosso candidato, também está, Robson Massai, Robson, dá a escala aqui, Robson, passa aqui, é, cantando Mariano Silva, passa aqui, pro pessoal que conhecei, grande amiga, de vários anos, de vários anos, é, irmão, cantor Pedro Oliveira, da grupa pedida da banda, estamos prestigiando também com o seu esposo aqui, que está filmando ali, já estiveram nossos eventos, é, é, Deus abençoe, Muitos anos, são versiculars, e não temos amor das aldeias, é, Deus abençoe, é, Deus abençoe, não é, Deus abençoe, não é, Deus abençoe, não é, Deus abençoe, não é, Deus abençoe, trazer detalhe aqui, porque esse é um evento que vai marcar na visão de muitas pessoas porque isso não é comum aqui isso acontecer, para isso você precisa ter coragem para fazer isso nós já estamos ouvindo de de italiano de fórum e aqueles que não vierem não ouvem pastor Marcelo Gaúcho que é maravilha pastor Uma mateada dessa aí O Gico viveu de serrenó Tomando um chimarrão na volta da fumaça Escortando louvores abençoados Estava lá Só de buduca com as orelhas em pé Escortando os louvores que estão sendo abençoados Banda aí abençoada Maravilhosa, que Deus abençoe a cada um de vocês Amanhã Vamos estar em comunhão E como é lindo que os irmãos vivam em comunhão Então é uma alegria poder participar De um evento como esse Que Deus abençoe a cada um de vocês Vamos fazer um cartaz para Jesus aqui Deixa Deus lá Você quer ver o baterista A galera São São bombril A hora que eu cantar Depois você se prende um bombril Já estão ensaiando Você quer ver o fim do convite Viu? Já está Seja bem-vindo, José Seja bem-vindo ao nome de Jesus Boa, meu irmão Obrigado, pastor Vamos Vamos no ré maior aí Vamos fazer o saqueando do inferno O que você quer ver o fim do inferno O que você quer ver o fim do inferno O que você quer ver o fim do inferno? O que você quer ver o fim do inferno? O que você quer ver o fim do inferno? O que você quer ver o fim do inferno? O que você quer ver o fim do inferno? O que você quer ver o fim do inferno? O que você quer ver o fim do inferno? O que você quer ver o fim do inferno? O que você quer ver o fim do inferno? O que você quer ver o fim do inferno? O que você quer ver o fim do inferno? O que você quer ver o fim do inferno? O que você quer ver o fim do inferno? O que você quer ver o fim do inferno? O que você quer ver o fim do inferno? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL SE May Imper Ide no BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pastores meus irmãos Sua uma sonha que cada um tem que falar É uma alegria muito grande Nosso dia a festa é uma festa pra Jesus e nossas pensões alegrem graça para os seus irmãos olhem Vamos cantar mais algumas canções aí Não me vejo sem Jesus, homem, tá assim? Não me vejo sem Jesus 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 Aleluia O próprio Jesus Não me vejo sem 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 Jesus Eu relibe sem Jesus Eu vi inserda O que é – falar-O que é aquele tipo É a mente A CIDADE NO BRASIL 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 O grupo Maranada Também com a cometida Os integrantes da banda de perder suas casas Estão muito tristes por isso Juntamente com milhares de gaúchos E eles Então quando são partidos pastores Nós gostamos de tentar lá Não ter um clima Correndo atrás para descer nosso clima Reerguer o ânimo da nossa família Então o que eu quero dizer para vocês Poderia ter sido melhor Poderia ter mais gente Mas Deus abronto o que eu e vocês temos aqui Só perderam aquele que não vem Vai ser sempre no carreteiro ali As cozinhas já estão preparando ali Mas nós não vamos deixar vazio a situação Eu quero Convidar meus irmãos Para nos ajudar em oração Para o nosso trabalho Para a nossa ordem de Deus Para continuar Nós abramos pelos peitos, pelos balados Um gaique violão aí pelos peitos Tocando pelas ruas, evangelizando Sábado é tarde, fim de tarde É E o nosso objetivo Não é nos engrandecer E nem aparecer Para ter no céu Eu vou fazer o nome do Senhor Sem glorificar E eu quero dizer para você Que muitos não gostam da pilcha Como uma parte do cristão do evangelho Eu quero dizer assim Com todas as letras Se Jesus Nascesse aqui no Rio do Sul Nasceu lá em Israel Ele usou as vestimentas Da mesma forma que o povo judeu Ele não era reconhecido Pelas suas vestes Mas sim pelo que ele era Porque ele era Jesus Tem mais cartão ali O pastor vai te avisando ali Tem mais cartão Quem precisar ali Tá certo? Mas eu quero dizer para você assim Que se Jesus estivesse aqui No Rio do Sul Naquele tempo Que fosse hoje Com certeza Ele não ia negar de usar A tradição da nossa Da nossa terra aqui Ele ia usar E ia ser comum de nós Assim como ele foi Com o povo de Israel Com o povo de Israel Então a pilcha Ela retrata a nossa cultura Assim como nós Reconhecemos a cultura baiana A cultura de vários De vários estados do Brasil Nós admiramos As vestimentas deles A cultura deles Nós também temos uma cultura aqui Do nosso estado Do nosso estilo Bem campeão Bem gaúcho Né, pastor Marcelo? E nós temos a alegria De ter esses homens de Deus Junto com nós Né O irmão Daniel Também A rádio TV Família Esperança Pregadores Ligar o povo Estamos transmitindo ao vivo Aqui Também a rádio Só o Senhor a Deus A pessoa do Irmão Márcio Está ao vivo Para todo o planeta Viu? Quem quiser acessar o link Da rádio Vai estar ali Também no Facebook Vai estar ali Também os meus irmãos Compartilhando a live Marcando pessoas Faça isso Está certo? Que Deus abençoe Para fazer a fila Para ir servir O carro inteiro Pastor Marcelo Eu quero que você Fala alguma coisa Rapidamente Que você Sente no teu coração E se quiser você Malungar em trás Não faz Mas com o mesmo Para detalhe Eu quero cantar junto Irmão Irmão que passou Dias ensaiando E para trás Que é mestrado Que é para cantar Viu? Só vou dizer uma coisa Deixa para detalhe Deixa essa aí Para detalhe Está bom? Pastor Marcelo E a banda aqui Fique à vontade Depois quando os irmãos Virem começar a almoçar A gente vai ver Quem quiser cantar um vovô Quem quiser cantar Para dar uma nova senhora Você fica à vontade Está certo? Pastor Marcelo Obrigado pastor Pela confiança De ter feito esse convite Também está me dando Essa oportunidade E como foi liberado O chás Que aqui Eu quero Ser o mais evangelista Possível Dizendo que Eu tive feliz Estamos aqui do lado Gente Em dois irmãos O grupo estava tocando Em dois irmãos Nós fizemos mais de 80 Chimarrão Num solão Velho Que olha Vou contar para vocês O fogo Sol Ele Não tinha sobra Agora nós temos a vida A gente É feliz Quem se afirma Além Dos caminhos santos Do Senhor A tribulação Gravaziana Esperando O seu sol Os heróis Da Bíblia Sagrada Não fruíram Dois seus troféus Mas levaram Sempre a cruz pesada Para obter O poder Depois Chegariam pelo mundo Como mensageiros Do Senhor Com coragem Com amor profundo Proclamando O Cristo Que Deus te adorou O que Deus te adorou Passarão por grandes tribulações As alturas santas Ninguém voa Sem as asas Da alturação Sim Confiam Confiam A imensa graça Do Senhor Seja mentindo Ou desalem E confiam No Senhor Aleluia Glórias Sejam A divisa De todo herói De todo crente A vencedora E do céu O mais forte E virar brisa E levará Ao Senhor Aos braços Do meu De todo herói E sobre o immense Do Twenty Amém. 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 Por nossa aparência, pela nossa obediência, Deus derrama-zé em ti. Eu gostei tanto que eu o deprimei, mas estivesse. Eu gostei tanto que eu o deprimei, mas o deprimei, Deus derrama-zé em ti. Eu gostei tanto que eu o deprimei, mas o deprimei, Deus derrama-zé em ti. Eu gostei tanto que eu o deprimei, Deus derrama-zé em ti. Eu gostei tanto que eu o deprimei, Deus derrama-zé em ti. Eu gostei tanto que eu o deprimei, Deus derrama-zé em ti. Eu gostei tanto que eu o deprimei, Deus derrama-zé em ti. Eu gostei tanto que eu o deprimei, Deus derrama-zé em ti. Jesus não entende o digno e ele cresça, pois hoje vivo a vida, para que Cristo amareça, e o rei é Jesus Cristo em sua cabeça, como é que o digno vai Jesus Cristo em sua cabeça, mas Deus não é, é de missão e promessa, mas Deus não é, é de missão e promessa. Deus não é, é de missão e promessa, mas Deus não é, é de missão e promessa, e quando entregamos, nós vamos melhorar, viveram em santidade, o Senhor não pode nos usar, como você se orar, Deus não é, é de missão e promessa, mas sem jude, sim, é de missão e promessa. E a jude, saque seus joelhos, e se humilhar, você não é, é de missão e promessa. Olha, mas quem está de perto, o início é tudo aí, o querido joelho, mas é tudo lá, se destruir, mas os perseverantes, o seu é o sumir, quem mata com o barato, nunca pode desistir, mas se joelho, é difícil, 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 e os senhores, o seu é o sumir, é difícil, mas se joelho, 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 é difícil, mas A promessa irão levar A vida de uma cidade certa Onde somos morados E o lugar mais alto Que nós fomos É aos pés de Jesus Mas só vai Quem se humilhar Mas de joelhos É difícil É difícil Quem se humilhar O Senhor exaltará Mas de joelhos É difícil Quem completa a frase pra mim Tropeçar É difícil Descubre de difícil Descubre de difícil É difícil Os prim chỉ saiu E na luta puxa Verde lá, Deus que não deixe Onde é longe de barran Deus não dá mais ela E esta noite não quer Fica frio que o pai não O pai não Fica frio que o pai não A noite lá que ele não fica Onde ele segue É de grande dia O pai não Fica frio que o pai não Onde ele não fica É de grande dia Fica frio Você vai de regra Vamos fazer Se você se expandiu Me esconde ou você não Eu não tenho bem É de grande dia Que é todo o mundo Nosso mal é sua vida Avinou meu coração Para o filho eu prometo Jesus Cristo é o seu veneno Fica frio O pai não Fica frio que o pai não Onde ele não fica É de grande dia É de grande dia Fica frio que o pai não Fica frio que o pai não A CIDADE NO BRASIL A sua é por a vida, a vitória do coração, a um filho é por o merendo, o seu Jesus Cristo é o Senhor do reino, o que é o brilho? Oh, pai não, minha fruta não, óbvio aí eu quero ficar. Oh, pai não, minha fruta não, meu filho é o Senhor do reino, o que é o Senhor do reino. Música 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 Mas tudo reuou Pois tudo corria bem Ninguém roubava ninguém Ninguém trocava de nome Ninguém corria de fome Nem aquilo que se lhe disse Foi preciso que existisse Um asco nessa galã Adeus, comeu da maçã Embora Deus me disse E a gente Não imagina Que tudo foi vindo ao visto Assombrando o paraíso Coberto pela alegria A Eva Foram de China E o palha dão cabeludo Vindo grosso, sem estudo Desagentado sem roupa E orando maçã Dando sopa E comeu da churro E formou-se a confusão Depois de ser desatado A Eva se foi ao marco E logo após o Adão Resultado A punição Porque ele tem que ter desesperado Vem a benção Vem a benção Vem a miséria E a ganância Quer dizer A desconfiança Dos quatro cantos da Bahia O Senhor Diz que Adão Corrindo pelo desgosto Tu vais Desconforta o teu rosto Comer Deus Em dentro do pão Sem que frio Torbido no chão Ali nascerá uma luta Depois toda lida bruta Decretada a cada um E Deus Desses um túmulo Só por causa Com uma flor E assim Seguiu-se A humanidade Uma fala Uma verdadeira frango Cantando que nem criança No seu labismo De trevas E o Senhor Continua olhando e vendo Que a quantidade desse jeito O inferno Acabava em cheio E o Senhor Nas suas feitas graças Ele Dentro de todo E disse Agora Só resta Mandar o meu filho A estremura E mudou Nosso Senhor O menino de Ebedeiro O que cada Natal Veio Trazer Carinho interno O autor Das mensagens Pura Para não pide Descampar Ele falava a verdade E ele foi Crucificado Podendo Pura a luz É que o outro O que fez então Depois da morte Escolhido Em vez de Escolhar o crime Do pedido De perdão Ao tentar A salvação Do inferno Da fogueira Sorando A sua paneira O paraíso Perdido Fui embora Arrependido Sentido Onde Onde A paz Obrigado Bem Bem Vem A paz A paz 12ª carreira Eu uso roupa Já em lençol Novo esforço Me chamam de grosso Não tô preocupado Faz-me saber Que Jesus me conhece Só Ele merece Que seja louvado Só Ele merece Toda a glória Meu amor Pra quem me dedica Quando eu me adoro Você faz o que eu faça Eu aperto a mão Mas se estás fazendo a vontade Viver Deus Meu carinho é meu Eu deixado de irmão Ou bem a nós outros Agatá-los E não aos outros Não perdoe o meu tempo A julgar-me minhas vestes Porém que revezca Lutar contra o mal Produta não é contra a carne e o sangue Mas contra o gigante E não aos outros E o mundo espirituá E as armas que nós usamos Não são destino Minha casa é um grande Minha terra é Brasil Esse nada e fuzil É a palavra de Deus Mesmo que você Não esteja entendendo Se o interceder Por ti Pelos Pelos Levare só Das pedras que lançam Faça o meu altar Pra me derrubar Só que eu saia da rocha O laço se estica Mas Deus se arrebenta Pois Deus nos sustenta E a vitória é nossa Aquele que está com a casa Edificada sobre a rocha Poderia ter que estar de vida Esse é o altar Tem gente que compra O CD Pela capa Faz sempre uma rocha Só serve de enfeite Enquanto nos jura Por nossa aparência Pela nossa Pela nossa Obediência Deus Derrama Fazer em mim Eu gostei Que não é o amor de Deus Que compra o CD Que compra o CD Pela capa Mas sempre uma rocha Só serve de enfeite Enquanto nos jura Pela nossa Pela nossa aparência Tem gente que compra o CD Pela nossa Pela nossa Pela nossa Pela nossa Pela nossa Pela nossa A fechar é para a vida, ou para sempre se preparar, estar sempre com Jesus, nas portas em profissão, rodando para a sua cruz, amando o Jesus, até ela lhe matosar, Vem tentar andar por cima, e quem não, quem anda por baixo, eu vou dar tristeza, eu vou dar uma olhada, 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 eu vou dar uma olhada Vamos lá então, ó O coração vocês vão Quem tem Quem tem Cristo anda por cima Quem não tem Andado lá É o mal da tristeza Eu amo Tô vendo uma oito lá Quem tem Cristo anda por cima Eu venho, venho, andar por baixo Eu amo a tristeza Eu amo Tô vendo uma oito lá Eu amo Eu amo Eu amo